Olá pessoal, tudo bem com vocês gente? Pessoal, vamos fazer hoje um pão de mandioca muito bom esse eu faço de vez em quando eu faço esse pão muito bom mesmo aqui no liquidificador vamos colocar duas xícaras de mandioca cozida amarela é bom com a mandioca amarela mandioca tem lugar que é aipim outro lugar é macaxeira viu gente é a mandioca tá que tem vários nomes né cada para cada região assim igual lá no norte é macaxeira aqui para nós é mandioca tá então são duas xícaras cozida eu cortei ela bem pequena assim para colocar no liquidificador e não dá trabalho para bater né então ó duas xícaras xícaras de 240 ml tá bom 240 ml e agora aí gente eu coloco a mandioca no liquidificador dois copos de leite morno eu vou amornar o leite tá então pessoal eu tô amornando o leite aqui eu vou colocar junto com as duas xícaras de mandioca três ovos ó três ovos três ovos meio copo de óleo copo de requeijão ó copo de 250 ml é o copo não é a xícara gente porque as pessoas não assistem assiste tudo o vídeo depois me perguntam então é assim ó e o óleo é no copo de requeijão meio copo tá e a mandioca é na xícara ó meio copo de óleo ver se o leite amornou meio copo de óleo aqui gente ó aqui tem 500 ml de leite só o leite é são dois copos de 250 ml de leite dois copos de requeijão um copo de requeijão tem 250 ml então aqui tem dois que se torna 500 ml né meio litro eu vou colocar aqui tá bom já o leite tá pessoal aqui ó são três colheres de açúcar e uma rasa de sal que já tá incluído aqui no açúcar tá três de dois de açúcar colher de sopa três de açúcar e uma rasa de sal tá e agora o fermento eu tô fazendo com o fermento fresco fermento de padaria fermento fresco mas pode fazer com o fermento seco também viu aquele grana granuladinho aí são dois dois saquinho daqueles são 20 gramas aqui tem duas colheres bem cheia tá duas colheres bem cheia e se for seco pode ser 20 gramas 20 gramas agora eu vou bater roja coloquei tudo e viu agora eu vou bater na bacia e colocando a farinha tá bom pessoal já bati ó vou despejar aqui na bacia tá aí a gente vai colocando a farinha tá pessoal olha aqui que beleza olha olha que lindo tá gente esse pão olha eu estou compartilhando minhas receitas de estimação viu gente com vocês é meu prazer fazer isso tá meus inscritos minhas amigas tá meus inscritos fiéis que eu agradeço toda hora todo dia eu agradeço então aí agora eu vou colocar aqui a farinha tá ó aqui tem um quilo e meio de farinha eu vou colocando aqui vamos ver quanto vai gastar né pessoal vamos ver quanto vai gastar de farinha porque a gente tem que fazer primeiro para depois da quantidade porque depende muito né depende dos ovos depende do tanto de a gente depende de muita coisa né né e e pela massa você vê que o pão é espetacular é o e o e o e e o e Olha que massa espetacular Que massa boa Gente, eu amo fazer massa Amo fazer pão Nossa, gosto demais De fazer massa Agora A próxima receita Eu vou dar uma outra rosca Outra rosca Mas maravilhosa, gente Pessoal que tá vendendo aí, ó Porque hoje, gente Hoje tá difícil, né? Hoje tá muito complicado Ganhar um dinheirinho Então, você fazendo algo de comer Você tem mais chance de vender, né? Porque as pessoas hoje Se fizer pra comer Tá fazendo muito Então, as pessoas compram mesmo É só o que comer Porque todo mundo tem que comer, né, gente? Não tem jeito Não tem como ficar sem comer Então, o que vende hoje é comida É um pão, é uma rosca, é umas bolachinhas, né? É bolo Isso aí Você pode fazer que você vende mesmo Ó, pessoal Vou pôr mais farinha Que agora eu vou colocar a mão na massa Tá? Aí, pessoal, minha mão tá lavada Agora eu vou Passar o álcool em gel Tá bom? Tá bom? Tem que fazer isso, né, pessoal? Porque eu não uso luvas mesmo Já falei em todo vídeo Eu tô falando isso Eu não gosto Não gosto Viu? Então, eu prefiro fazer isso Aí tá certo Ótimo, né? Então, pessoal Agora, ó Mão na massa Mão na massa, pessoal Mão na massa Esse pão você pode fazer ele com recheio, tá? Pode fazer ele com recheio também Que fica muito bom Dependendo do tamanho que você faz Você pode vender ele a 15 reais 12 reais, tá? Depende da região que você mora Se tiver com recheio, né? Agora, sem recheio É um pouco mais barato, né? Sem recheio Dependendo do lugar Você pode fazer Você pode vender a 7, 8, até 10 reais Que aí você tá tendo um lucrinho bom, né? Ó, gente Já foram um quilo e meio de farinha, tá? Um quilo e meio de farinha já foi Tira sempre o excesso da mão Porque Se você não tirar o da mão assim A hora que a massa estiver boa Ela continua grudando Você não sabe a hora que é o ponto da massa, né? Que aí fica grudando na mão Então é bom tirar tudo Limpar a mão Aí você vai jogando a farinha E nem para a mão Faz aí, gente Pra vender, viu? Vocês vão ganhar um dinheirinho bom Faz aí E eu sempre dando receitinha Pra vocês fazerem pra vender Tá? Sempre fazendo receitinha boa Barata Umas receitinhas mais em conta E receita boa mesmo Coisa boa Tá? Ó, gente, ó Agora eu vou sovar ele Agora eu vou sovar bem Daqui a pouco eu volto, viu? Pessoal, a massa tá sovada Ó Que beleza de massa, gente Olha aqui Viu? Tá sovadinha Agora Vamos deixar ela crescer, né? Enrolar Gente, depois que cresce Você não pode sovar mais, tá? Não pode mais sovar Se não estraga a massa Não pode sovar mais Depois que cresce Você vai apenas enrolar ela Enrolar os pães, tá? Olha que beleza Viu? Olha aí Show de massa Olha Olha aqui Já tá tendo bolha Tá vendo? Aí tem que sovar bastante Mesmo pra massa ficar boa Né? Aí tá até com bolha já, ó Então agora Agora eu vou colocar aqui, ó Levar pra crescer Deixar crescer Viu, pessoal? Agora aqui, ó Eu cubro com papel filme E deixo crescer E deixo crescer Viu, gente? Hora que tiver crescidinha Que eu for enrolar Eu mostro pra vocês, tá? Pessoal Olha isso Olha essa massa Como cresceu Olha aqui, pessoal Olha Que coisa linda Agora 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 nós vamos fazer os pães Né? Olha que beleza Olha que massa, gente Mas cresceu Demais Cresceu Muito Passar um pouquinho De margarina Vou passar um pouquinho De margarina Na pia Já tá limpinha, tá? Já passei Alcoxel Viu? Então Agora Eu vou enrolar os pães Tá bom? Olha Eu passo assim Abro com o rolo Tá, gente? Olha Cheia de bolha A massa Tá até estourando As bolhinhas Olha que beleza, gente Olha que linda A massa Olha aqui Tá estourando As bolhas Olha aqui Então É assim Que eu faço Olha que beleza Daqui a pouco Cresce De novo Pessoal Daqui a pouco Cresce De novo E É só assar Né? Olha que lindo Fazer um bem grande Eu não estou pesando Não Nem estou pesando Viu, pessoal Não é para vender Então Não estou pesando Tá? Olha aqui Olha Esse vai ficar bem grande Tá? Aí Passar mais um pouquinho De margarina Pra não grudar Né? Olha aí. Olha aí, gente, olha. As bolhas estão estourando, tá vendo? Que beleza de massa. Olha aí. Olha que coisa linda, né? Então, gente, eu vou terminar de enrolar aqui e mostro pra vocês, tá bom? Aí, pessoal, ó, já enrolei. Tá tudo enroladinho. Agora eu vou deixar crescer. A hora que tiver mais ou menos crescido, não todo crescido, eu vou passar... Vou cortar eles pra vocês verem, tá? Então, tá bom, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, quando o pão começa a crescer, a gente vem fazer um corte nele. Quem quiser cortar, eu gosto de fazer uns cortes no pão que fica bonito. Ó, vou mostrar pra vocês. Não tem segredo, não. Eu tô com essa faquinha aqui, mas é bom, é um estilete. Um estiletinho é muito bom, mas eu não tenho. Então, eu vou cortar com a minha faquinha mesmo, ó. Tá dando pra ver, gente? Ó. Hora que o pão começa a crescer, tá? Aí, a gente faz os cortinhos nele. Ó. Tá? Pode fazer três cortes em cada pão. Aí, se o pão for maior, faz quatro. Aí, gente, ó. É assim, ó. Muito fácil, né? Vou pegar outra forma. Fazer mais um. Ó. Tem que fazer com cuidado pra não amassar o pão. Aqui, esse aqui eu vou fazer dois grandes. Aí, a gente faz o tanto que quiser, tá? Um. Três. Três. Um, dois, três, quatro. Vê se eu fiz quatro, porque ele é bem grande, ó. Ó, pessoal. Olha que lindo. Depois que assa, fica uma beleza, viu? Agora, gente, eu vou esperar ele crescer mais pra assar, tá bom? Pessoal, ó. Depois de crescido, como fica lindo. Agora, gente, eu vou passar um pouquinho de gema, porque fica bonito, né? Fica bonito e parece que o pão fica até mais gostoso, não é, pessoal? Então, o forninho já tá ligado, viu? O forno já tá ligado. Agora, eu passo a gema aqui e levo pra assar, tá bom? Daqui a pouquinho, tá assadinho. Olha que lindo vai ficar esse pão, né, pessoal? Olha só. Aí, pessoal, agora. Agora, eu vou levar pra assar, tá bom? Ó, daqui a pouquinho, ele volta assadinho, tá?